Música Na manhã de hoje a concessionária Electro deu início as instalações dos aquecedores solar para famílias contempladas no projeto Energia Comunitária. O beneficiado Adailton Rodrigues disse estar feliz e espera economizar ainda mais. Achei o projeto muito bom, vou descontar na energia. Estava instalando o aquecedor solar do chuveiro, o que gasta mais foi numa casa, a geladeira e o chuveiro, quando choveu vai melhorar bastante. Além dos aquecedores, as famílias receberão kits com lâmpadas de LED e geladeira, conforme explica o representante da concessionária Eduardo Zornoff. O projeto Energia Comunitária está chegando no município de Araras, nós vamos estar atendendo 500 famílias com aquecedor solar e 226 famílias que vão estar recebendo as novas geladeiras. Além disso, nós vamos estar substituindo 2.500 lâmpadas florescente, compacta ou incandescente por lâmpada LED. O projeto Energia Comunitária é uma parceria da Electro com a Prefeitura de Araras. Nós temos uma fantástica parceria com o concessionário Electro, nós conseguimos trazer mais esse projeto para Araras. De uma forma a gratuitamente poder colaborar com essas famílias que terão uma redução no consumo da eletricidade, terão uma melhor eficiência no uso da eletricidade e principalmente uma representatividade também na ajuda do orçamento doméstico. E aí E aí